A história de um homem é linda e há de sempre ficar Aquilo que fez e o que plantou pra sempre estará Para os que ficaram só resta lembrança e muita emoção José Wilson Tone foi um campeão Sua história foi marcada com trabalho e ação E lutando pela vida com a fé e coração Nos deixou mas já ficou, a saudade estará Com você Wilson Tone, um adeus pra nunca mais Wilson Tone foi amigo e foi fiel Companheiro de batalha, só plantou o amor e o bem Aceitou a partida mas lutou Wilson Tone foi verdade, sua obra que ficou Sua história foi marcada com trabalho e ação E lutando pela vida com a fé e oração Nos deixou mas já ficou, a saudade estará Com você Wilson Tone, um adeus pra nunca mais Wilson Tone foi amigo e foi fiel Companheiro de batalha, só plantou o amor e o bem Aceitou a partida mas lutou A partida mas lutou Wilson Tone foi verdade, sua obra que ficou Wilson Tone foi verdade, sua obra que ficou